E esse pacote Penta em homenagem ao Brasil do Marinho Móveis, pacote Penta com 5 peças Com 5 peças por R$10,98, tudo que você tá vendo por R$10,98 Aqui na Raposta Vale E esse é outro pacote com 10 peças, tudo que você tá vendo aí, rack, sofá, mesa, cadeira, tudo por R$10,58 Esse aqui é o mesmo preço O mesmo preço, mas tem mais, tem brinde ainda Você comprou um conjunto, ganha, ganha Qualquer uma dessas poltronas ele leva na hora E tem muitos sofás, gente, dá uma olhadinha nas opções que a gente tem aqui pra te oferecer Parece um mar de ofertas aqui É um mar de sofás, somente aqui na loja de fábrica, quilômetro 21 da Raposta Vale Abre os telefones 0800-888-8888 Igual a 8 gols do Ronaldinho